Mais uma vitória hoje, com muita qualidade de jogo, para os nossos fãs, são incansáveis, eles merecem alegrias, estas vitórias que a equipa está a ter e a qualidade de jogo, todos os jogos têm, é derivado também à qualidade dos fãs do Alilão. Eles obrigam-nos a jogar mais, obrigam-nos a ter paixão, obrigam-nos a ter confiança. Parabéns, não ganhámos nada, só estamos a ganhar jogos, já ganhámos um título no princípio da época, mas agora não estamos a ganhar nenhum título, estamos a ganhar vitórias que nos vão dar as conquistas desses mesmos títulos e queremos que eles continuem assim, sempre nos apoiar. Um grande abraço para todos os fãs. Amém? Amém. Estou obrigado a todos, sim. Toda a gente se f